E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é mais uma dica de app. E hoje eu trago pra vocês um aplicativo sensacional que vai ativar uma função incrível no seu Android. Essa função vai te ajudar muito na navegação e vai deixar o seu Android ainda mais incrível. Então se você quiser conhecer esse app, fica comigo até o final. Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, já se inscreve no canal e ative as notificações. E também já deixa o seu like no vídeo, beleza? E pessoal, eu quero convidar vocês também pra me seguir lá no Instagram. O link tá aí na descrição. Lá eu vou postar conteúdo extra pra vocês. Então se você gosta de tecnologia, me segue lá. Bom pessoal, o aplicativo que eu quero mostrar hoje pra vocês é esse app aqui. Ele está disponível na Play Store e o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Como vocês viram no início do vídeo, esse aplicativo vai criar aqui essa função de atalhos para que você possa acessar os seus aplicativos com muito mais rapidez e facilidade. Você pode abrir essa bandeja de atalhos estando em qualquer app. E isso vai facilitar muito a navegação no seu Android. O legal é que você pode apenas agitar o celular e então já vai abrir a bandeja. Isso facilita muito. E o legal é que essa bandeja também tem um visual bem bacana que vai deixar o seu Android muito mais elegante. Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai te pedir algumas permissões. Então basta você conceder elas. Após você conceder a permissão que ele te pede, vai entrar no app e vai te pedir outras permissões. Então basta você conceder aqui. Você marca, clica em permitir, aí você volta. Se aparecer essa mensagem, você clica em ok e seleciona aqui o aplicativo. Pronto pessoal, após você dar as permissões, já vai abrir aqui esse tema pessoal. Esse aqui não é tão legal, então o que você vai fazer é entrar no aplicativo. E aqui dentro do app você pode escolher temas. Você vai na terceira opção temas. E aqui você clica na opção Google Play. E aqui pessoal vai ter vários temas para você fazer download. Para você fazer download do tema é muito simples. Basta você dar um clique sobre ele. E ele já vai abrir direto aqui na Play Store. E basta você clicar em instalar. Após você instalar o tema que você quer, você vem aqui na aba instalado. E aqui você vai selecionar o tema que você baixou. É bem simples. No meu caso eu baixei esse de Neon. Eu vou clicar sobre ele. E pronto, esse tema aqui já foi ativado. Mas fica até o final para você ver as outras configurações para que essa função funcione perfeitamente no seu Android. Se você tiver algum pacote de ícone, basta você dar um clique aqui e selecionar o pacote que você quer. Aqui pessoal, vou clicar em aparência. Você clica em permitir. E aqui você pode configurar a barra de atalhos. Aqui você pode escolher o tamanho da barra de atalhos. E também o tamanho dos ícones. Para você configurar, basta você arrastar aqui. E aqui você escolhe o tamanho que você quer. Você pode fazer isso também com a barra pessoal. Descendo mais abaixo, você pode escolher a contagem de ícones que vão aparecer na barra. Então se você aumentar aqui, vai aparecer mais ícones. E se você diminuir, vai ficar menos ícones. Eu recomendo deixar mais ou menos aqui. Que assim está bom. Descendo mais abaixo pessoal, vocês podem esconder os nomes. Você marca essa opção aqui. E os nomes vão sumir e vão ficar apenas os ícones. Eu acho muito mais legal assim. Você pode também escolher a duração da animação. E você pode escolher se você quer que apague o fundo ou não. Eu recomendo e eu gosto que fique assim. Não sei vocês, vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem. Você também pode selecionar aqui a rolagem infinita. Aqui em lado você pode escolher qual lado você quer que essa barra apareça. Do lado esquerdo ou do direito. E aqui em disparador, você vai configurar o botão de disparo. Você pode clicar aqui nessa opção shape e selecionar ícone. Então agora aqui do lado vai aparecer um ícone que você pode ver. E então puxar para aparecer a barra de atalhos. E bom pessoal, aqui em mais configurações é onde vocês vão configurar aquela opção de chacoalhar o celular para abrir a barra. Então o que você vai fazer é ligar essa opção aqui ó. Chacoalhe para abrir ou fechar. Quando você ativar isso já está funcionando. Então agora eu já configurei aqui e agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha só pessoal, vou arrastar o meu dedo aqui ó. E vai abrir aqui o menu com os aplicativos. Ou também eu posso chacoalhar o celular e vai abrir aqui também. Aqui você pode clicar nesse mais. Clicar em aplicativo. E você pode selecionar vários aplicativos para ficarem aqui no início dessa barra. Selecionei aqui os principais apps que eu uso. Vou clicar em concluído. E eles vão ficar aqui na primeira seção que vai aparecer pessoal. Quando eu arrastar o dedo eles vão ficar logo aqui na primeira seção. Mas aí eu posso clicar aqui ó, nesse menuzinho aqui. E vai abrir todos os aplicativos instalados no meu celular. Aqueles lá que vão ficar na primeira seção. Pode ser os seus aplicativos favoritos. Mas no momento que você clica no menu. Vai abrir todos os seus apps. Lembrando que você também pode adicionar outras coisas aqui nesses atalhos. Não só aplicativos. Você também pode adicionar contatos, pastas e atalhos também pessoal. Então é bem bacana. Esse aplicativo é bem completo ó. Se você quiser voltar você clica na setinha e já vai voltar. Esse app é bem completo. Vai te ajudar bastante na navegação. Eu tenho certeza que você vai gostar. E que vai melhorar muito o seu Android. Se você quiser baixar o app. O link está na descrição. Então pessoal o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram então deixe o seu like. Se inscreve no canal e ative as notificações. Tchau pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.